Muita gente está vindo aqui me perguntar, devido ao vídeo que eu fiz ontem, a respeito de... E aí, Fernanda? Ele não assumiu nada comigo, eu fiz tudo por ele, fiquei lá me anulando, suportei o insuportável e, de repente, ele assumiu o relacionamento com outra, Fernanda. Como é que a gente se recupera de um baque desse na vida? Olha, gente, isso pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Não necessariamente porque ele não assumiu o relacionamento com você. Eu vejo isso aqui, por exemplo, com um casal de namorado, que ele simplesmente largou e arrumou outra, com pessoas que estavam noivas, com pessoas que estavam casadas há um ano, dois, três, trinta, quarenta, cinquenta anos. Isso pode acontecer e ele pode ir embora não porque ele arrumou outra pessoa. Ele pode ir embora porque ele não quer estar mais casado, porque ele quer ter uma vidinha de solteiro, porque ele não aproveitou antes, ele quer aproveitar depois, porque ele resolveu mudar de lado, entendeu? Porque ele resolveu morrer, entendeu? Passou dessa para outra, foi lá zanzar para outras bandas. Gente, tanta coisa pode acontecer, mas, mas, a gente tem a gente, né? Aconteça o que acontecer nessa vida, você ainda está aí com você. Essa cabeça tua, essa, essa mesmo bem ativa que você tem, ela está aí com você. E você não vai conseguir se livrar dela. Você vai ter que aprender a lidar com essa cabeça por toda a eternidade. E aí, o que a gente faz? Quando a gente se vê, de repente, num mato sem cachorro. A gente tem que pegar a gente e dar um jeito na nossa vida. A gente tem que se vir em frente. Tem outro jeito? Não tem. Por isso que eu falo que a vida, ela é uma pizza, com várias fatias. O relacionamento afetivo, essa pessoa que se arrumou aí na tua vida, que você depositou todas as tuas fichas, é a salvação da lavoura deste homem para você. A mulher, ela faz muito isso. Principalmente quando ela casa. Ela casa, ela fala, casei, cumpri tabela, agora estou salva. Virei esposa, mãe. E aí, ela se apaga inteira. A mulher é especialista em fazer isso. Porque relacionamento afetivo para a mulher é o que tem de mais importante. A gente não liga assim se a gente não se der muito bem no trabalho, se o dinheiro não vai muito bem. Mas se o marido estiver ali mais ou menos, e o relacionamento tiver, você fala, não, pelo menos eu tenho um homem. Agora, a mulher que não tem um homem neste planeta, ela está fodida. Por quê? Porque primeiro que ela se vê como coitada. Sou uma coitada, uma defeituosa, porque eu não tenho um pinto do meu lado. Ah, Fernanda, mas é muito ruim ficar sozinha. Não, concordo. É muito legal a gente ter uma parceria de vida, alguém para a gente compartilhar as coisas, para a gente rir junto, alguém para nos apoiar quando a gente precisa, alguém para escutar aquelas nossas ladainhas, quando a gente quer falar, 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 sem parar. É tudo muito legal. Lógico que é você compartilhar com uma pessoa. Mas, gente, isso não é tudo da vida. Entendeu? O que acontece? Na hora que o relacionamento resolve que vai para as cucuias, resolve que vai acabar. Essa mulher que depositou toda a vida dela naquela relação, é como se o chão tivesse se aberto embaixo dela. Ela é tomada por um vazio tão grande, uma depressão horrorosa, e aí, rivotril, 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 antidepressivo, 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 psiquiatra, ah! É uma coisa horrorosa, para ela conseguir se reconstruir depois. É tudo muito diferente. Diferente daquela mulher que falava, legal, eu tenho uma relação, sou casada, tenho um namorado, ok. Eu tenho uma vida com ele, mas eu tenho uma vida minha. A minha vida continua aqui. Ela vai continuar, eu estou me levando na vida, eu não estou me empurrando na vida. É completamente diferente. Então, você, se você está passando por isso agora, entendeu? Você está comendo agora o pão que o diabo alassou. Está na merda mesmo. Fundo de poço, total. Você se sentindo o trapo. Se você está nisso, pense o seguinte. A tua vida com esse homem é uma parte. Querendo ou não, em algum momento da nossa existência, esse relacionamento vai acabar. Seja porque um resolve que vai enjoar a cara do outro, que vai arrumar uma outra pessoa, que vai morrer. Não interessa. Uma hora esse relacionamento vai acabar. E não me venha com essa coisa de alma gêmea que você vai encontrar com a pessoa depois da encaração, no céu, mudança a valsa. Para com isso. Eu estou me falando daquilo agora. Depois a gente vê o que a gente faz, tá? Depois a gente pensa. O que a gente vai fazer do outro lado? Porque eu não sei o que a gente vai encontrar lá. Pode ser que você encontre outras coisas melhores. Ou, de repente, encontrar ele mesmo. Mas, tira isso da cabeça. Pensa no agora. Agora, você tem a tua vida. Você tem as tuas coisas. Você tem os teus sonhos. Lembra como você tinha um monte de sonho? Tinha um monte de coisa que você queria realizar? O que você deixou de lado? Retoma agora. Retoma a tua vida com toda a tua força. Com tudo aquilo que você pode fazer por você. Você é uma ótima amiga para os outros. O que você não dá uma amiga para você agora que você precisa? O que você não dá a tua mão, teu ombro, teu apoio, teu carinho, tua atenção? O que você não faz isso com você agora? Agora, com você. Você. Só tem você. Gente. Na hora que o bicho pega, na hora que o bicho pega pra capar, a gente só tem a gente. As pessoas podem vir e falar coisas ótimas. Eu posso vir aqui e falar um monte de coisa legal. Você pode rir. Você pode se sentir forte. Mas, você continua aliando com você. Então, o que eu quero que você faça é que você se leve na vida. Se dê a chance de se reerguer de novo. Se dê a chance de sair dessa posição ajoelhada e se levantar de novo. Ficar de pé de novo. Você é mais forte do que você imagina. Você é mais tinhosa do que você pensa. Você é o osso duro de um roê. Sabe? Mulher é. Mulher é o osso duro de um roê. E eu tenho certeza que na hora que você decidir, que agora eu vou dar a volta por cima. Eu vou refazer minha vida. Eu vou cuidar de tudo aquilo que eu deixei de lado. Vou retomar meus sonhos, meus projetos. Eu vou em frente. Eu vou. Como eu não sei? Mas eu vou. Eu vou me pegar aqui. Me pegar e vou. Eu tenho certeza que você consegue. Então, um pouquinho de calma com você. Um pouquinho de paciência com você agora. Fica bem do teu lado. Se apoia. Nesse momento. Porque eu tenho certeza que a gente vai junto. Já, já. Esse furacão passa. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até amanhã. Até amanhã.